Fala Tio Chico, boa noite para o senhor e boa noite para a galera aí da live, me chamo Denis, sou aqui de Goiânia, Tio Chico, eu quero relatar de uma viagem que eu fiz em moto pequena e no final fazer uma pergunta, sobre a questão da viagem no final do ano passado eu falei com o senhor da viagem que eu ia para Porto Seguro, o senhor não recomendou, não sei se o senhor lembra, eu resolvi ir só até Bom Jesus da Lapa, conheci a igreja lá e tal e voltei, sobre a moto pequena, se eu ando a 100 na moto, eu e minha esposa, mais 3 baús, eu atenerei a moto 250, andando a 100 tio Chico, os carros passam tirando fino da gente, se eles não conseguem te ultrapassar, eles vêm com menos faixa e tiram fino da gente que está numa velocidade abaixo do que a deles né, que qualquer caminhão hoje em dia anda 120, realmente incomoda muito e quem não tem experiência eu não recomendo, deixa eu viajar assim, eu não recomendo, pois é muito perigoso, foi isso aí minha viagem inteira, aí eu desisti da moto pequena, não vou mais viajar de moto pequena, já cheguei em Goiânia e vendi minha Tenerê já Caramba, deixa eu só colocar o outro áudio dele, que tem mais um áudio aqui, mais um relato Até então minhas viagens sempre foram fora de época, em rodovia não tão movimentada, quanto a 153, com pista simples que eu precisei passar, lá eu vi desrespeito demais da conta, os carros não respeitam, caminhão, é fila de caminhão, com uma moto pequena você não consegue fazer ultrapassar, A gente tem que ficar andando a 40, 50 atrás desse caminhão, não recomendo nem para quem tem experiência Sobre a pergunta de como eu vendi minha Tenerê, estou procurando a nota moto, apareceu uma Versa 650 ano 2012 e uma G650 GS ano 2015, ambas estão com 37 mil rodado e não há loja de confiança, é uma loja de confiança minha, eu já conheço há bastante tempo E com certeza eu vou fazer uma recompra, porém eu queria saber do senhor qual dessas ou uma alternativa que o senhor pode me passar na casa desses 25 mil No caso eu tenho 1,80, tenho 100 quilos, minha esposa tem 1,70, ela tem 67 quilos E a moto é só para passeio, eu trabalho do lado de casa E dando a luz aí tio Chico, para não passar mais esse perrengue Detalhe tio Chico, preciso de uma moto alta, mais confortável, para não ficar tomando pesco-tapa da dona engrenca Perfeito Denis, excelente, parabéns aí pela viagem e muito obrigado pelo relato, importante para as pessoas ouvirem E muita gente não vai concordar porque você falou moto pequena né, a galera acha que a Teneré é uma moto que distorce o tempo e o espaço E que cria buracos de minhoca Não gente, é uma moto que é excelente, Teneré 250, excelente, né, muito boa, muita gente viajou já com essa moto Muita gente viaja, mas é uma moto de 21 cavalos, né, e quando se viaja com garupa, fica complicado E ainda mais com o peso que o Denis levou Então faz todo sentido tudo isso que ele está falando E um relato honesto, é isso que eu gosto Relato honesto, sem viés de confirmação Dando o... a situação que aconteceu Então, muito obrigado Denis Por você estar dando a real para as pessoas E cada um sabe onde sabato aberto, tá gente Se você acha que está de boa, que dá para você rodar aí, está tudo certo Mas a gente está sempre mostrando aqui A realidade e os riscos que acontecem, né E Denis, a minha sugestão para você é Não compre nada Não recomendo nenhuma dessas duas motos Gosto das duas São motos muito boas Principalmente a BMW, a G650GS E já testei também essa... a Versi 650 2012 Testei uma 13 na realidade Aqui no canal, eu fiquei muito feliz quando eu testei Porque eu gostei muito do motor Que o motor é um motor que... Até hoje, praticamente é usado com algumas modificações pequenas Mas eu não recomendo Primeiro, moto Kawasaki muito velha, né Essa moto já é velha Já dá para dizer que essa moto é velha A moto Kawasaki velha Ela... na realidade velha Quando... ano que vem ela é velha Ela ainda não é velha Depois de 10 anos que ela é velha Mas moto... chegando a ficar velha Ou semivelha da Kawasaki É bomba, tá? Porque é uma manutenção Kawasaki Mais pesada para uma moto Que tem muitos itens a serem trocados Eu estou supondo Fica muito caro Tá? Muito caro mesmo Então... é uma moto que você... Tudo bem, você tem procedência Mas, cara... O risco de você Daqui a 6 meses Viajando E começar a colapsar Alguma peça que não apareceu agora É grande E de você gastar uma grana Que pode fazer a diferença No que eu vou te propor daqui a pouquinho A BMW G650GS É outra moto excelente Uma moto que... Mesmo sendo 2012, 2014 Que foi a última É uma moto que fez história aqui no Brasil Também já testei É uma moto econômica segura Na época ela tinha ABS Nenhuma tinha... Poucas tinham ABS É uma moto que tem eletrônica boa É uma moto confiável Motor Hotaxi Não quebra Não quebra Se bem cuidada Não quebra Mas qual o risco dessa moto? É o mesmo da Kawasaki Manutenção, cara Você não sabe se os proprietários anteriores Se eles burlaram algumas manutenções Burlaram que eu digo assim Não por má fé Mas... Pularam algumas manutenções, né? Fizeram bypass Botaram peças de... Qualidade duvidosa Ou se não fizeram as manutenções devidas Você não sabe, cara Então são duas motos que Quando a conta vem Ela vem cara BMW mais cara que Kawasaki Esse é o risco Quando você compra essas duas motos Repito São motos excelentes Excelentes Principalmente pra essa proposta que você quer Mas a conta Quando ela chega Ela chega cara E chega rasgando teu bolso Eu tô dando a real pra você Sem emoção Sem viés de confirmação Sem fanboysismo Sem... Sabe aquela coisa que o dono da... Chove de... De vilvinha dessas motos Que fica... Ah, eu tenho a minha e a minha é ótima Mas o cara ele não se coloca no lugar do outro Pra ele pode ser barato Mas e pro outro? Pode ser barato pra ele ter uma BMW E se alguém disser a BMW é barato de manter É mentiroso É um tremendo de um calhorda mentiroso Kawasaki é a mesma coisa Não é barato de manter Principalmente quando é uma manutenção Corretiva A pessoa que diz é barato de manter Pode ser aquela manutenção preventiva de moto nova Eu conheço Eu tenho alguns amigos que tem Kawasaki E que falam A manutenção é barata É barata porque a moto é nova Está na garantia E é manutenção preventiva Mas quando você compra uma moto usada Semi-velha ou velha A manutenção é corretiva E é caro Dito isso Vem a minha sugestão Kawasaki vs X300 É a moto pra vocês Pra você, pra tua esposa Pra vocês viajarem E aí qual a minha sugestão? Você tem 25 mil reais na mão Já que você diz que trabalha do lado do trabalho Mora do lado do trabalho, desculpa Você mora do lado do trabalho Você pode ter mais paciência Então você pega esses 25 mil reais que você tem Deixa aplicado na conta Espera o ano inteiro E no ano que vem Você compra uma vs X300 Ou quando você tiver grana Pra poder dar Ou dar entrada e dividir no cartão Porque você tem já um bom valor Pra você pelo menos dar entrada e dividir no cartão de crédito Você pode usar a função do cartão de crédito Crediário Essa função você pode Ela funciona como financiamento Então hoje A versão Tourer Tá beirando aí os 40 mil É a versão que eu recomendo pra você Já que você quer uma moto pra viajar Ela já vem com os baús rígidos Laterais E você coloca o top case nela Ela já vem com os faróis auxiliares Excelente Tudo de fábrica Tudo de linha Tomada 12V Moto com 40 cavalos É confortável pro garupa Não é confortável pro piloto Mas aí você resolve com a capa de bancos da GV Bancos Você vai entrar em contato com o pessoal da GV Bancos Vai mandar Fazer a capa da sua VSX300 E vai Vai viajar Vai curtir Bota um top case atrás Já foi Vai viajar Moto com 40 cavalos Vai te atender Vai ser uma moto zero E aí faz isso Ou então Junta o dinheiro Tenha mais paciência Pra você comprar lá zero quilômetro E à vista Desculpa Zero quilômetro não À vista Tá Aí você tem essas opções Esses R$25,000 Você pode dar uma entrada Divide no cartão Usando a função Financiamento Crediário na realidade Ou você divide no cartão Na concessionária Ou espera Junta o dinheiro Pra você pagar à vista A versão Tourer Não tem dinheiro pra versão Tourer? Pega a versão estándar Normal É a minha dica Moto de 40 cavalos Menos É mais Nesse caso Tá É melhor pegar uma moto zero E que é uma moto muito boa Pra viajar Sendo que você não vai usar na cidade Do que pegar duas motos velhas Que são boas Mas Quando a conta chega Na manutenção corretiva Ela vai furar teu bolso E talvez O que você vai gastar De manutenção Com essas motos Em um ano É o valor que você vai dar De diferença Pra comprar uma moto Pense nisso Pense nisso Música 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 Obrigado.